E aí pessoal, tudo bem? Estou aqui com o Motorola One Fusion mais uma vez para testar para vocês o Free Fire. Na atualização nova e também vou estar rodando só outra alto FPS. O que todo mundo joga, né pessoal? Ninguém joga com sombra nada não. Aquilo lá foi só para ver o desempenho real do Motorola One Fusion, beleza? Espero que vocês gostem do vídeo, está insano, vale a pena assistir todinho, beleza? E não se esqueça galera, deixa seu like aí se você está gostando do vídeo e você que é novo aqui, seja bem-vindo, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Fui, bom vídeo para vocês! Nossa, ficou muito escuro, não é? Está muito brilhando, está muito brilhando, está escuro demais, hein? Nossa, assim olha, todo mundo trabalhando, hein? É, cara. Está muito brilhando, olha. Eu já consegui. Eu sou bom, eu, Deus. Caraca, borracha! Fica mesmo. Caraca, mas parece que eu estou em um lugar onde está só azul, né? Olha, cara, ficou top demais. Deixa assim, cara. Olha, até o avião, André, ficou diferente, ó. Você está vendo? Caraca, muito legal, né? Ih, cara, tem que apertar aqui. Ah, Adel, esse negócio está chato, hein, André? Olha só, os caras já estão lá na frente. Tem que apertar e acelerar? É, aqui, com coisa que tudo mudou bem aqui, quer ver, ó. Controle do veículo, paraquedas, ligado. Meu Deus, cara. Ah, não mexeu não, é porque restaurou tudo. Restaurou. Ah, agora eu vou cair igual um bot aqui. Não vou falar que eu estava com a internet ruim, né? Aí eu tive que cair sempre e ainda tem um cara ali, eu morri com ele. Tá bom, então. Esse aqui também não funcionou, não. Ficou a tua mina, né? Ficou a tua, mas o pai é chato. Esse aqui não funcionou, o aplicativo também, não. Hum, esse aqui que é o celular dos capas. Deve que eu topo a qualidade, sim. Tá bom, né, ó. Que jeito aí, para filmar? Tá bom. A terra dele é muito grande, né, Beto? Eu acho estranhona que a gente jogava nos quatro dedos. Ele vai ficar dando esplêntuais, atradável. Nossa, senhor. Falei que era só ele botar o crâniozinho dele. Para fora. Ué, que topo, não fui fazer um ótimo, cara. Dio, tata tá bom, cara. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só um? Mais. Tem nenhuma vez lá em casa, né? Ah, até o meu meu tá abaixando umas coisas, cara, é verdade. Tá abaixando umas coisas? Opa, pera. Ah não, peito não. Ah não, esse negodinho, é o celular. O que que eu puxando essa camisa? Deixa eu abaixar o cuidado não, depois eu mudo aí o jogo. Não, cara, não, 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 por favor, por favor, cara, já tô jogando aqui. Sim. Tem outro lá, né? Acho que sim. É duro, hein? Ah, Maria, duro. Ah, o pet que vai vir, ele vai poder jogar granala, gelo, flash, 30% mais longe. Ah, esse é top, né? Aham. Vai jogar uma bomba lá naquela escola. Ave Maria, duro. Eu sei que é 30%, esse é quase de transição mesmo. O jeito é a mesma coisa. Ah, e a de correr, tô ralando, vou parar de novo. Olha lá. Tá muito longe pra dar capa sendo. Ai, que chato. Ah, morrendo, então. Tá vendo aí como é que... Vai, gelo. Ai. Gato doendo, né? Gato doendo, né? Gato com gelinho lá. Mandou aberto esse cara aí, né? Gato doendo, né? Não tá muito lado ligado aqui, cara? Tá, não. Tem um dia pra pegar um dia. Lá. O cara tá preso lá. Gato. 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 Gato! 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 Ah, não. porque eu coloquei muito pé gastou o gelo tudo de novo né eu sou do mal cara, eu jogo muito né velho sei lá, cadê o gelo? eu acho que a bala está feita não tem nada eu acho que não é meu dia de W não quantos skill? 8 8 agora fica no 8 só 12 mil já assistindo tinha 5 eita bagaceiro rapaz ele está camperando aí, tá meu filho e aqui vai acabar lá não, dá bem mesmo um dos set né do set né e aí